Bela tarde de futebol no empate a zero entre Oriental e Chaves para a décima jornada da 2ª Liga. Motivada pelas largas centenas de adeptos presentes no Carlos Salema, a formação de Marvila entrou ao ataque com o cabecimento de Roncato logo nos segundos iniciais e os rematos de Tom e Saleiro a colocarem em sentido o guarda-redes Paulo Ribeiro. Já depois de Miguel Peixão ter tentado à bomba a sua sorte, a 2ª parte começou com o domínio do Oriental a manter-se constante e Lionel teve nos pés duas ocasiões soberanas para inaugurar o marcador. Mas nem o Estreio Português nem Evandro Roncato conseguiram quebrar o enguiço que temava em perdurar. O Chaves foi sempre tímido nas raras investidas ofensivas e por vezes demasiado agressivo nas disputas de bola. Nesta circunstância, o árbitro Paulo Batista perdoou o cartão vermelho a Arnold por agressão a moto. Aos 95, o Boberil proporcionou a defesa da tarde a Paulo Ribeiro, consumando-se assim um resultado injusto para o Oriental por tudo aquilo que fez para vencer.